Muito obrigada, muito obrigada, por tudo que a gente viveu nesse filme, por tudo que essas mulheres passaram, por que a gente tivesse democracia. Eu queria começar agradecendo ao Festival Eduardo Valente, Sara Rocha, todas as pessoas do Festival, obrigada. Eu vivi momentos de muito afeto, eu recebi abraços incríveis, eu recebi muito amor. Obrigada ao Júlio por ter entendido esse filme. É o meu comentário, é um gênero muito marginalizado ainda no Brasil, de público. A gente é marginalizado pelas distribuidoras, pelos orçamentos, então, assim, pelo documentário brasileiro. Eu quero agradecer aqui para o Eduardo Penal de Produções, que é a produtora do Rio, a todas as pessoas que estão lá todos os dias juntando comigo. Tito Gomes, Muriel, Lívia Nunes, Michel Carvalho, João Joanô, Paulinho Manhardi, Célia que montou o filme, Tiago Tomberi, que fez uma fotografia excepcional, Flávia que fez a filha sonora. Enfim, quero agradecer muito. E quero agradecer principalmente ao presidente Lula e à presidenta Dilma. Obrigada.